Isso mesmo, Luares, o projeto de criação de lei desse aluguel aí para ajudar cerca de 30 mil famílias. E eu trouxe aqui o Pedro Salles, que é o presidente da agência goiana de habitação, a AGEAB, que vai explicar melhor para a gente todas essas perguntas aí que você fez. Luares, boa tarde, presidente. Como o Luares perguntou, quem que pode participar desse aluguel, desse auxílio aí de aluguel? O que a pessoa precisa ter para participar desse programa? Boa tarde, Cristal. Boa tarde, Luares. Exatamente. O governo do estado está lançando um programa de transferência de renda especificamente voltado para o combate ao déficit habitacional. Nós estamos, através de editais de publicação, nós já temos um projeto piloto de Aparecida, com um edital aberto e divulgado nas nossas redes sociais e no nosso site. Através desse edital, o interessado, o potencial elegível, vê todos os requisitos que ele tem que cumprir, todas as documentações. A família deve ter mais de dois entes na unidade familiar, não pode ter imóvel próprio, tem que ter inscrição no Cade Único, tem que ter todas aquelas documentações que a gente vai exigir ali. No caso, onerosidade excessiva do aluguel, superendividamento, são as situações que a gente trata lá na lei e divulga no edital. Havendo a possibilidade do elegível entender que preenche os requisitos, ele atende a convocação do edital, a AGEAB fará essas convocações e fará um cadastro. Por que R$ 350,00? R$ 350,00, Cristal, é o valor da média de um aluguel no Cade Único. A gente acredita que essas pessoas, com esse auxílio, a gente evita que muitas famílias passem a situação de rua ou mesmo a situação de moradia improvisada. Nós temos um dado gravíssimo, nos últimos cinco meses, a população em situação de rua só na cidade de Goiânia aumentou 33%. Então, a par das políticas habitacionais definitivas que nós temos de construção de casa, a gente precisava de uma política pública para estancar essa crise de imediato. Vamos buscar atender 30 mil famílias e a nossa expectativa é que, com esse auxílio, a gente contém esse movimento ruim e dramático, que é da moradia improvisada da situação de rua. Presidente, atendendo essas 30 mil famílias, isso é suficiente? Acaba realmente com essa questão dessas famílias de pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade? Ou ainda tem mais outras pessoas, ou ainda tem mais famílias? A quantidade é muito maior que 30 mil pessoas. Cristal, todo o déficit habitacional, que possui vários perfis, situação de rua, onerosidade excessiva, excesso de coabitação, famílias com muitas pessoas morando sob o mesmo teto, ela tem diferentes perfis. Evidentemente, o déficit habitacional é maior do que 30 mil famílias. Mas atingir 30 mil famílias com esse perfil da moradia improvisada e da onerosidade excessiva, você já estanca esse movimento ruim que está havendo, de um pico de crescimento dessa situação, e já impede fortemente essa situação. Presidente, boa tarde para o senhor, desculpa Cristal. As pessoas então já entenderam que precisam estar cadastradas do Cade Único, é o Cadastro Único. Onde vai ser feita essa inscrição? Tem que ir em algum local, tem que ligar para algum local? Qual é o mecanismo para a pessoa fazer a inscrição? Bom, a inscrição do Cade Único, o Cade Único é um cadastro federal, né? Tem toda a assistência, toda a informação no Ministério da Cidadania. A nossa inscrição, Olores, ela se dá por edital. Então, veja que nós lançamos um projeto piloto com a Aparecida de Goiânia e publicamos esse edital ontem. Ainda que a lei esteja apenas em primeira votação, já estamos nos adiantando na parte administrativa. Lá tem todos os requisitos e todos os documentos que a pessoa tem que ter, comparecer à GEAB e comprovar. E aí, então, ela tendo de fato um processo aberto, tendo lá todo o aspecto documental verificado pela equipe técnica da GEAB, ela de imediato começará a receber esse auxílio. Presidente, obrigado. Obrigado aí pelas informações. Cristal, também obrigado. Então, vamos continuar. E a gente vai mantendo você bem informado a respeito do andamento aí desse projeto. Obrigado, Cristal. Obrigado, presidente. Boa tarde para o senhor.